Música 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 Inauguração oficial do centro de comercialização de animais que já é uma realidade ela está a presença de dona imprensa Política da Bahia Jorindo Barbosa também nasce do Rádio Clube Jocelyn Duprois Rádio Recôncavo Jornal Gazendo Recôncavo Negra Azul e tem mensagem nosso amigo Mascarenhas é imprensa também se fazer um presente neste grande evento e agora vamos ouvir o secretário de Agricultura do Estado da Bahia ele também que vem trabalhando por esse município com a palavra doutor Eduardo Salles secretário de Agricultura do Estado da Bahia Gente, boa noite bom dia a todos e a todas você vê como a cabeça está viu Antônio eu estava esses dois dias deputado Adolfo com o nosso vice-governador e secretário Ota Lencar o secretário de Saúde Sola e o secretário Oswaldo Barreto dois dias na Chapada Diamantina fazendo uma explanação para 35 prefeitos da Chapada e esses dois dias praticamente vamos dormir 3 horas da manhã lá na Chapada mas um momento importante da gente mostrar o que é que é a estruturação da Chapada Diamantina um momento muito importante para todos nós queria primeiro agradecer o convite e dar um abraço grande ao nosso prefeito blog e temos estado juntos aí e eu tenho visto o trabalho que ele tem feito dando sequência a esse trabalho como ele falou essa pessoa aqui eu conheço já há 20 anos o Antônio Rodrigues é um amigo como deputado foi referência não só para Muniz Pereira mas foi referência para Bahia o Antônio é daquelas pessoas meticulosas aquela pessoa que olha e fica anotando um detalhezinho que teve na nossa secretaria lá pedindo recursos para Muniz Pereira e aí tivemos é o que ele falou a história foi interessante a gente na secretaria Olívia a gente só tem 1,28% do orçamento do Estado 1,28% a gente brincava com o secretário Sola e com o secretário Osvaldo porque ele junto tem mais de 40% do orçamento do Estado e mais juntando com o alto mais de 60% aí eu dizia rapaz eu estou entre os grandes aqui mas nós temos 1,28% então tudo é milimetrado e não é fácil ter um recurso por menor que seja um recurso para isso aqui não é uma coisa do outro mundo mas a gente tem que ter empenho tem que ter vontade e tem que saber da necessidade disso aqui então Babá e Antônio tiveram várias vezes na secretaria Eduardo isso é importante isso é estruturante para o município e aí pronto eu estava com o governador Jacques Wagner no final do ano na China estava em Pequim com o governador trazendo uma grande indústria de soja para o oeste da Bahia e lá eram 11 horas da manhã aqui eram 11 horas da noite aqui eram 10 horas da manhã e aí eu liguei 11 horas da noite e disse Antônio aquilo que você pediu com o Babá por favor vá na secretaria amanhã e leve as documentações porque eu fechei aqui minhas contas e o dinheiro de Muniz Pereira está reservado para você passar lá e ele com uma epidão com uma zorra ele não queria só isso aí ele pediu também o centro de comercialização da agricultura familiar são 8 boxes Eduardo isso é estruturante demais e aí resultado lá vai a gente com o dinheiro pingado e fomos lá e pingamos e botamos também e hoje eu vejo com muito orgulho porque é muito fácil o gestor público vir inaugurar obras que são obras de fachada para poder vir mostrar pirula e a gente vê aqui e vê o empenho todo mundo junto aqui Bartolomeu Rogério Rogério Valmir Edgar queria passar também Regina mas que bom que está aqui Merinha queria cumprimentar todos esses vereadores porque esse é trabalho deles todos Clóvis com você porque essas pessoas que estão te ajudando a gerir o que eu vinha dizendo no carro para você e eu vinha falando eu vinha falando no carro para ele que é muito bom eu tenho rodado a Bahia inteira eu já rodei mais de 250 municípios da Bahia como secretário nesses 3 anos e eu vinha dizendo no carro para ele a melhor coisa do mundo é pegar uma prefeitura organizada porque esse homem aqui é organizado é detalhista ele vai buscar as coisas e ele pegou e passou claro que ninguém passa zero a zero ele não ia conseguir passar a prefeitura dizendo está zero a zero não a dificuldade com um município como esse que é 0.6 de coeficiente eu ontem Otto Alencar dizia na Chapada Diamantina que a prefeitura de São Francisco do Ponte que a Câmara de Vereadores de São Francisco do Ponte recebe por mês três vezes mais do que as prefeituras que são 0.6 de coeficiente dizendo que são verdadeiros heróis Olívia quem consegue ingerir um município como esse e eu que rodo esses municípios da Bahia todos eu digo que se um prefeito como o Clóvis não fosse o grande gestor que é não tivesse pegado as contas arrumadas como pegou e não tivesse uma Câmara de Vereadores dessa comprometida com as coisas não ia conseguir gerir um município desse eu digo o Clóvis com tranquilidade porque a gente vê a turma hoje não consegue pagar as folhas de pagamento e prefeitura que está com três meses de folhas de pagamento atrasada e eu sei o trabalho que é mas você já via com sua história de vida de gestão e aí você vem com um trabalho desse maravilhoso eu digo a você que esse trabalho acompanhado dessa turma toda com a Ilma a primeira dama e aí eu queria cumprimentar o nosso o nosso prefeito queria cumprimentar nossos dois prefeitos o Miltinho e o prefeito e o prefeito Magno de Veracruz e de Nazaré queria agradecer a presença de vocês prefeito e dizer a vocês que a Secretaria de Agricultura está de portas abertas para vocês queria cumprimentar a primeira dama de Nazaré também e dizer a Secretaria de Agricultura não tem verba não tem dinheiro mas tem muita boa vontade o que a gente viu hoje aqui eu tive a oportunidade de ver Humberto esse trabalho que você como esse homem aqui está dando segmento a um trabalho desse você com a mesma missão Humberto Júlio filho de dar a sequência ao trabalho de Vavá e aí você tem história de vida e seu pai fez história aqui em Muniz Ferreira também então as pessoas que marcam histórias e que clovem teve o poder a condição que ele tem de um grande gestor mas também de um grande político de unir essas forças todas em Muniz Ferreira para poder trazer todo mundo para junto dele dizer ó nós precisamos trabalhar pelo bem de Muniz Ferreira e aí vemos vereadores que não comungaram com ele no momento da eleição o governador diz todo dia que todo mundo tem que descer do palanque a gente sabe que a ferida demora mais de cicatrizar no município do interior mas eu tenho certeza que você com a característica sua você vai conseguir atrair esses outros vereadores que estiveram em outro lado mas que agora tem um compromisso com a população de Muniz Ferreira e que nós vamos estar juntos o governo do estado da Bahia o governador Jacques Wagner não mede esforço para isso e diz a gente secretários vocês tem que estar no campo ajudando as pessoas que mais precisam e aí eu vi hoje o trabalho Humberto de você e de Lava nós vamos estar ajudando vocês sim no trabalho da piscicultura a criação de peixe acreditem no que eu estou dizendo vai ser um grande diferencial de Muniz Ferreira vai ser um diferencial para a sustentabilidade de Muniz Ferreira a piscicultura aqui por quê? porque você tem todas as condições das baixadas você tem as condições da água vocês tem as condições de solo em clima ideais para a gente produzir tilapia aqui e dar sustentabilidade para esse povo então eu me comprometo com você no dia 12 nós estaremos lançando com o governador Jacques Wagner o plano safra da agricultura da Bahia aquicultura e pesca lá no parque de exposição o qual eu convido vocês todos a estarem presentes lá vamos estar entregando mais 252 máquinas do Ministério de Desenvolvimento Agrário que vão para a Secretaria de Agricultura dos Municípios olhe bem Clóvis olhe bem eu sei que a Secretaria de Obras e você que tem uma outra missão agora eu sei que é importante tudo mas essas máquinas que é uma reta escavadeira uma pá carregadeira daquelas das melhores uma moto niveladora maravilhosa essa patrul esses três equipamentos para o município de Ferreira essa patrulha mecanizada é para a gente o Clóvis vai melhorar as estradas vicinais vai fazer limpeza de aguada vai poder fazer pequenos barramentos e vai poder fazer os tanques de piscicultura com essas máquinas e aí a Bahia Pesca que é ligada a gente a gente se compromete aqui na frente dessas pessoas que são representantes do povo e que estão sendo mais cobrados do que nunca porque eu imagino vocês vereadores sendo cobrados no dia a dia vocês que receberam o voto do povo e que está todo mundo na porta de vocês é às vezes pior Clóvis do que o seu papel é pior às vezes do que o papel do deputado estadual do deputado federal porque todo mundo está na porta todo dia e aí eu acho que aí a gente dá sustentabilidade a cada região eu me comprometo com você a gente assinar um convênio e todos os alevinos de quantas vezes for necessário o repou a gente se compromete com a Bahia Pesca a trazer e doar a vocês não só para a piscicultura mas qualquer barramento público que tem aqui quantos vocês quiserem os peixes que vocês quiserem e depois fazemos um convênio para dar a primeira ração que é o mais caro porque tem que dar a vara para a pessoa aprender a pescar e aí a gente dá a gente faz um convênio da primeira ração e o Vavá me disse o Humberto que já tem um engenheiro de pesca aqui no município ele dá assistência técnica então a gente faz os tanques com a qualidade com a Bahia Pesca o Humberto vai lá com o Vavá senta com a Bahia Pesca vê como fazer o tanque na melhor qualidade aquele que está ali é maravilhoso mas ele custou mais caro do que os outros porque é um exemplo é um laboratório que vai servir maravilhosamente para aqui para a gente utilizar o subproduto do peixe para poder fazer uma horta para poder trabalhar então isso é um ponto maravilhoso e aí queria dizer a vocês mais acho que a gente tem que trabalhar também várias questões aqui da zona rural nós temos que trabalhar abelha agricultura o mel nós temos que trabalhar as questões da banana as questões da mandioca nós estamos fazendo o Joelito Amigo do Coração aqui foi ver o vice-prefeito de Santo Antônio um amigo de todas as horas sabe o que eu estou falando porque ele viu o meu trabalho com a mandioca cultura eu não perdi nenhum evento que ele fez em Santo Antônio e nós botamos um programa padrão modelo para o Brasil inteiro a presidenta Dilma lançou agora da mandioca que é o que? cada região tem a sua melhor variedade de maniva de mandioca não adianta você trazer do Paraná uma mandioca porque aqui ela não se adequa então nós temos que trazer de cada região e aí nós bancamos um projeto chamado Reniva que ele pega essas variedades a Embrapa e a EBDA levam para a Embrapa fazem a limpeza desse material para não ter nenhum vírus de bactéria mandam para uma biofábrica lá multiplica milhares de vezes aquele material ideal com alta produtividade e aquele material depois é servido para os maniveiros que são pequenos produtores que reproduzem aquela maniva de mandioca para doar aos produtores todos então isso a gente está fazendo e eu digo a vocês nós vamos fazer com muito carinho como estamos fazendo em Santo Antônio vamos fazer aqui em Muniz Ferreira também queria dizer a vocês que um programa do leite também queria ver Humberto se você vai essa semana para lá assinar um programa do leite a Bahia deputado é só para dar uma ideia para vocês a gente tem o terceiro maior repanho leiteiro do país mas a gente está em 25º lugar em produtividade de leite por vácuo ordenhado a gente produz 540 litros de leite por vaca ordenhada a ano enquanto o Pernambuco e a Lagoa produzem 1500 litros de leite por vaca ordenhada a ano a gente só perde e só ganha em produtividade para o Piauí e para a Roraima então a gente vai mudar essa realidade o que é que eu fiz a Câmara Setorial do Leite nós fizemos um programa e esse programa que a gente vai botar aqui em Muniz Ferreira já a semana que vem que é o que a gente pegar e a gente contratamos o cara que fez um programa chamado Valde Cheio o cara da Embrapa Leite que é o melhor programa do Brasil Valter Ribeiro nós contratamos ele e estamos fazendo um convênio com cada município e aí essa semana você passando lá levando os documentos a gente assina que é um valor que a Secretaria de Agricultura dá para alugar uma moto e a gasolina a Prefeitura entra com um técnico e a gente pega esse técnico capacita ele com o Valter Ribeiro e a turma do Valde Cheio e isso muda a realidade de 50 produtores de leite a gente muda a realidade com reserva alimentar depois a gente bota tanque de resfriamento de leite naquela comunidade a gente dá assistência técnica a gente pôr genética com tudo para mudar a realidade então eu acho que a gente tem que focar as coisas eu acho que aqui a gente tem que focar na mandiola cultura que é forte a gente trabalhar a banana de uma forma sustentável a piscicultura o leite e a gente pensar também na apicultura de forma importante porque o mel ele complementa tudo isso que está junto aí eu queria finalizar cumprimentando ali esses amigos que estão ali Milton Pedreira é o advogado mais renomado na Bahia é verdade não precisa eu dizer é o cara mais renomado na Bahia quando se trata do direito do direito relativo a questão política e as outras relações ele é o cara aqui na Bahia entra aqui no governador Mangabeira já foi tudo é um amigo do coração o Theo ali do lado é uma pessoa que tem um compromisso com o Muniz Ferreira também Theo aqui a todos